Aparelhos para dar choques de alta voltagem em seres humanos no Rio de Janeiro. Roupa usada pelas vítimas. Um cenário de horror. Esses equipamentos eram usados num passado não muito distante e agora podem ser vistos no Memorial da Loucura, inaugurado no mês passado num local que foi um hospício. As pessoas consideradas mentalmente doentes entravam aqui e muitas só saíam mortas. A internação de doentes mentais foi considerada durante muito tempo como a única alternativa de tratamento. Não era exclusividade do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, houve um hospital em Barbacena que fechou depois de denúncias comprovadas que descreviam a instalação semelhante a campos de concentração. A prática de eletrochoque que o Brasil havia banido corre o risco de voltar. O Ministério da Saúde realiza a consulta pública sobre o uso de aparelhos de choque em pacientes diagnosticados com autismo severo. O psicólogo André Rego alerta para os riscos de retrocesso. Nós estamos vivendo um momento delicado da nossa política de atenção psicossocial, da política de saúde mental. Acho que só para contextualizar um pouco, a proposta base do tratamento que a nossa política de saúde mental preconiza é o tratamento em liberdade. É defender os direitos dessas pessoas que estão em condição de sofrimento mental. Durante uma época, hospitais privados e clínicas particulares, elas ganharam muito dinheiro com a indústria da loucura das internações. Não só com pessoas que pagavam, algumas que eram pagas, mas com subsídios que eram dados às clínicas e tal. Então, se tornou uma indústria da loucura. Isso aí, desmontar isso é mexer no vespeiro ainda, eu acho. Então, a gente tem que estar atento a isso, a esses movimentos de retrocesso. Sim, com certeza. Mas o eletrochoque, desde os primórdios das primeiras instituições aqui, desde que foi inventado, seguramente ele é usado, não só o eletrochoque, tratamento, eles chamam de tratamento do eletrochoque, mas que era usado não como tratamento, acabou se tornando um instrumento de tortura. Mas também abordagens extremamente invasivas, como a lobotomia, retirada de um pedaço do cérebro da pessoa para, digamos assim, torná-la mais dócil, mais obediente, menos agitada. Esse era o discurso dos médicos que aplicavam esse tipo de mutilação. E o aprisionamento, acorrentamento em camas e amarrar o paciente em celas fechadas. A gente tem um exemplo de inúmeras instituições aqui, vou citar aqui algumas, inclusive eu trabalhei na colônia Juliana Moreira também, que tem uma história duríssima. Funcionou lá o manicômio judiciário há muito tempo atrás, mas temos Barbacena, com o que ocorreu lá, temos a doutoreira, os Paracambi, o próprio hospital lá do Instituto Municipal Líder da Silveira, o Centro Psiquiátrico Pedro II, e inúmeros outros saíram para o interiorzão com histórias terríveis, verdadeiras prisões, onde o direito à vida praticamente era negado a essas pessoas. Tanto Lúcio quanto André lembram que a alternativa de tratamento em ambulatórios especializados deram bons resultados. Em muitos casos, quando a família não pode cuidar, doentes mentais moram em casas com assistência médica e psicológica, mantidas pelo SUS, o sistema de saúde pública brasileiro que é referência no mundo. Depois de várias denúncias, visita de pessoas importantes fora do Brasil, que já estavam fazendo essa articulação e propondo um tratamento diferenciado, a questão da internação, com muita dificuldade, várias tentativas, o deputado Paulo Delgado consegue aprovar a lei da reforma psiquiátrica brasileira, no início de 2000, na década de 2000. E, a partir de então, muda o paradigma do tratamento, o foco se torna o tratamento em liberdade. Essa é a máxima que a gente carrega aqui no Brasil, do funcionamento dos nossos serviços, que são serviços substitutivos aos manicômios. A lei Paulo Delgado, ela traz essa orientação. Vamos substituir os manicômios por serviços que prestem uma assistência em liberdade, que respeitem os direitos humanos, que façam com que aquelas pessoas exerçam a cidadania, que elas tenham convívio social, que elas consigam vivenciar experiências de trabalho, de amor, de cultura, arte, lazer, em liberdade. Centro de Atenção Psicossocial, que foi uma grande conquista dessa luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, de centralizar o acolhimento, atendimento das pessoas que estavam em desarmonia psíquica, com equipes multidisciplinares localizadas em diversos setores e regiões diferentes, territórios diferentes, e com atendimento também diferenciado, por exemplo, crianças, adolescentes, alguns CAPs com internação de alguns dias, álcool e drogas e tal. Isso aí foi um grande ganho, uma grande conquista. Os hospícios foram criados no Brasil ainda no tempo do Império, no século XIX, depois de escândalo gerado com o isolamento de pacientes nos porões das Santas Casas. Dom Pedro II criou o primeiro estabelecimento desse tipo. Quem ia à Santa Casa ouvia gritos que vinham dos porões. Com o passar do tempo, o isolamento em estabelecimentos de área maior, às vezes com mata, também não se mostrou uma prática adequada. A médica Nise da Silveira é uma referência na luta antimanicomial. Se a gente for olhar o percurso da Nise, que ela chega, salvo engano meu, em 44 ou 45, quando ela é anistiada, ela foi presa em 36, acusada de comunismo, mas ela foi anistiada só em 44, 45, para trabalhar no serviço público novamente. Nise foi uma personalidade única, uma mulher fantástica, uma pessoa extremamente corajosa, médica psiquiatra alagoana, nesse local, que ela desenvolveu um trabalho dela totalmente humanístico e libertador de tratamento de afecções psíquicas daquelas pessoas que estavam internadas usando expressões artísticas. Ou seja, métodos de abordagem, de tratamento de afecções psíquicas totalmente diferentes de eletrochoques, lobotomias, mutilantes, acorrentamento, aprisionamento, enfim, era um método de acolhimento e de possibilidade de, através das imagens, poder ter uma compreensão sobre o que se passava no interior, na psique dessas pessoas. Nise morreu em 1999, mas ela deixou discípulos como Lúcio, Massaferri Salles e Érica Pontes e Silva, que hoje dirige o instituto que leva o nome da médica. Em dezembro, com a inauguração do Memorial da Loucura, ficou comprovado que a luta de Nise não foi em vão. Então é uma memória viva, uma memória que não só vai dizer do passado o que a gente não quer mais, mas vai também mostrar o que a gente quer, transformar, através da preservação de toda a nossa serma, de toda a nossa história, principalmente da história dos que passaram por aqui, para que a gente possa trazer isso em memórias. Doentes que antes estariam privados da vida e liberdade estavam presentes no ato de inauguração e se divertiram em uma roda de capoeira. A consulta pública sobre eletrochoque é uma amostra que o risco de retrocesso na saúde mental é grande, mas profissionais resistem. Para os especialistas, o tratamento desumano nunca pode ser visto como alternativa possível. O que é o que é o que é o que é o que é? o que é 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 o que